Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco e contemplar o que Deus está fazendo. Deus é maravilhoso, somos apenas testemunhas daquilo que Ele faz e o Senhor nos chama para sermos cooperadores seus em sua obra. Por isso, hoje temos a alegria de ter conosco aqui duas irmãs muito especiais. Aqui está Dione Santos, esposa do pastor Carlos. Dione tem sido uma grande bênção, você vai conhecê-la e também está conosco Daniela. Daniela, você vai ver que habla espanhol, isto mesmo. E nós queremos que você esteja pronto para ver o que Deus está fazendo na Argentina, na igreja, nas nações e em Israel. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, é maravilhoso podermos ser cooperadores de Deus. É maravilhoso saber que Deus nos chama para junto com Ele fazermos a sua obra. Claro, Deus faz tudo. Nós somos apenas seus instrumentos. Instrumentos que Ele usa para cumprir todo o seu propósito. Assim, nós vemos em cada geração nas Escrituras que Deus tinha algo específico para cada geração. E Deus levantava homens e mulheres para fazerem o que era necessário naquela geração. Por exemplo, Deus levanta Abraão, Isaac, Jacó para levantar através deles a nação de Israel. Nós vemos como Deus levanta Davi para estabelecer a adoração sem cessar, Davi para estabelecer essa conexão da terra com os céus, esse entendimento da verdadeira adoração. Daniel, no seu tempo, Daniel, no seu tempo foi usado para que trouxesse não apenas a nação de Israel de volta ao Senhor, mas que todas aquelas nações, todo aquele império da Babilônia, o mundo inteiro, pudesse saber quem é o Deus de Israel. O Deus que, mesmo que os seus servos fossem lançados na fornalha de fogo ardente, o Senhor era capaz de não permitir que o fogo tocasse neles. Deus, em cada geração, tem um propósito. Há dois mil anos atrás, quando Jesus veio cumprir o propósito de Deus, indo à cruz, sendo sepultado, ressuscitando, ascendendo aos céus e enviando o Espírito Santo. E vemos como que, cheios do Espírito Santo, os apóstolos saíram por todas as nações, levando o Evangelho. E nós, o que temos de fazer na nossa geração? Nós aqui estamos para preparar a vinda de Jesus. Nós aqui estamos para anunciar que Jesus virá. E precisamos fazer isso com cada etapa, indo principalmente às crianças. E é sobre isso que vamos conversar hoje com nossas duas irmãs. Obrigada, Dione, de você ter vindo. Prazer a mim. Deus te abençoe. Obrigada, Daniela. Obrigada. Ok. Dione, nós queremos conhecer um pouquinho do seu trabalho. A Dione tem sido, ela é professora, é pedagoga. E o pedagogo, o professor, o coração arde pelo ensino. O que você nos conta sobre o trabalho que Deus tem te chamado a fazer? Seu esposo está totalmente envolvido em trazer os judeus para Israel. E você, fala um pouquinho desse trabalho que Deus tem te dado. Há quase três anos eu deixei o meu trabalho circular e estou acompanhando diretamente meu esposo. E então ele vai às igrejas, que são igrejas que os convidam, que o convidam. E ali eu percebi a necessidade de também falarmos sobre Israel para as nossas crianças. De treinar essa nova geração a amar o mesmo Israel. Saber o valor que Israel tem para o povo cristão. Então esse é o meu objetivo. E como a senhora mesmo mencionou, como pedagoga e soaio no meu coração, o ensino. E graças a Deus, várias igrejas têm aberto portas. Os adultos ouvem o pastor Carlos e eu fico com as crianças. Sim. E como tem sido a resposta dessas crianças? Elas têm entendido a importância de Israel? Elas têm entendido que Deus ama esta nação e que há um propósito? Como tem sido a resposta das crianças? É fantástico como que as crianças, elas respondem de imediato a esse amor. Nas escolas, em vários lugares, a gente vê o antissemitismo sendo encravado. Nossas crianças não nascem com esse ódio no coração. Sim. Isso é incutido na cabeça dessas crianças. E quando eu ensino para elas o valor que tem Israel para nós, especialmente para a criança cristã, que conhece várias histórias bíblicas, de saber que Jesus era um judeu. De saber que o sangue de Jesus Cristo foi derramado em Jerusalém. Foi em Jerusalém que Jesus ressuscitou. Eu preciso amar essa nação. Então, eu mostro para elas o Salmo 122, 6, que diz, Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam. Então, a resposta é tão imediata. E no final, eu tenho vários trabalhos didáticos, né? E no final, eu dou uma bandeira para elas e que elas escrevam algo que abençoe a Israel. E é muito lindo. Ali elas reconhecem a bandeira de Israel, um dos meus objetivos, né? Que por onde elas passarem, que existia aquela bandeira, ela vai identificar. Olha, é a bandeira de Israel. Eu oro por Israel. E assim, Deus vai acrescentando amor, responsabilidade, compromisso com Israel nessa criança. Então, aí elas colocam paz em Israel, amor. Sim. A resposta é muito imediata. É muito lindo. E agora nós temos uma dinâmica também, onde eu entrego para cada criança um cofre, um cofrinho. E aí a gente já conversa isso com os pastores, né? Com o pastor. E ele tem uma data específica. Aí, durante uns três meses, elas levam esse cofre para casa e aí tem um momento especial no culto, onde elas levam o cofre. Então, é maravilhoso. E a alegria dessas crianças quando recebem esse cofre. Que lindo. É algo assim, muito lindo e muito... O retorno, assim, naquele momento ali é bem imediato. E se alcançarmos esse coração, essa geração, nós sabemos que Israel estará guardado por essa geração também, né? Sim. É muito importante isso. Nós sabemos que exatamente é semeado no coração das crianças. Por exemplo, hoje nós encontramos uma Europa totalmente distante de Deus. Encontramos as nações da Europa abertas para o islamismo, abertas para o budismo, abertas para o hinduísmo, para o materialismo, para o ateísmo e totalmente fechadas ao cristianismo. Hoje, na Europa, nós encontramos um movimento antissemita, antissemitismo tão forte. Nós estamos vendo uma raiva de Israel, dos judeus, nós estamos vendo as notícias sendo passadas de uma maneira tão controversa, de uma maneira tão tendenciosa para odiar Israel, para rejeitar Israel. E isso tem acontecido na escola, nas crianças. As crianças lá na Europa foram ensinadas a ter na escola, não ensino religioso, mas a terem ciência da religião. As crianças foram ensinadas que Deus não existe, que religião é bobagem e nós estamos vendo só crescendo o número de drogados, o número de jovens totalmente sem a direção e a salvação da Europa, da igreja na Europa, da igreja nativa, está exatamente se a igreja se voltar para as crianças. Então, Dione, é muito importante esse trabalho que você está fazendo e realmente é necessário. O Senhor nos ensina, né, que era para os pais encucarem na cabecinha dos filhos a palavra de Deus e a vontade de Deus. Sim, em todo o tempo, né? Andando pelo caminho, sentado, ao deitar, ao levantar, encutir isso na cabeça das crianças, né? A verdade, a verdade, porque nós sabemos que fora do Senhor não há verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. O Senhor disse que a palavra é a verdade. E o nosso Deus é o Deus da verdade. O próprio Jesus disse que o inimigo, Satanás, é o pai da mentira. E a mentira, ela distorce tudo e as pessoas engolem aquelas coisas erradas, como se for a verdade. Por exemplo, não existe uma religião no mundo que traz a paz, a segurança, a salvação eterna, como o cristianismo nenhuma. Porque não existe o perdão para os pecados. Não existe. Não tem solução. Somente em Cristo nós encontramos. Bem, nós queremos conversar com a Daniela, ela vai falar algo tão lindo sobre o trabalho que está sendo feito na Argentina. Mas nós vamos primeiro chamar esta matéria. Eu quero que você assista um pouquinho do trabalho que Dione tem desenvolvido, o trabalho que tem sido feito através deste ministério tão glorioso com Israel, trazendo os judeus de volta à sua terra, servindo ao povo de Israel nas diversas nações, servindo e trabalhando também com as crianças. Assista esta matéria com o Dione e vamos continuar a nossa conversa para você conhecer um pouquinho de Daniela e um pouquinho mais do trabalho com os judeus. Assista comigo. Vamos lá. A Argentina se destaca por ter a maior população judia da América Latina. A Argentina se destaca por ter a maior população de Daniela e um pouquinho mais do trabalho com os judeus. a visitar judeus, estabelecendo primeiro uma relação de amistade, afecto por sua cultura e ajuda humanitária em os casos que a requeram. Ebeneser, Argentina, conta com um grupo de pastores e laicos que servem como voluntários no chamado de oração intercessora. Nos reunimos várias vezes ao ano, intercessores, voluntários e coordenadores de distintos pontos do país. Em cada encontro se capacita e informa para as visitas às comunidades, dando ensinança e levando a conhecer como trabalha Ebeneser Operación Éxodo. E um bom dia para as visitas às comunidades, que estamos novas 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 novas. E as visitas às comunidades de Júlio e Júlio. de meus amigos, de meus irmãos, de meus irmãos e de todos, e, bom, esperamos estar muito felizes, ter uma vida espiritual, e, na verdade, de coração, de coração, muito mais graças a Deus. Primeiramente, muito obrigado, para mim foi uma surpresa, poder contar com o meu amor, com a ajuda de vocês, e, na verdade, desconocía isto, os conhecia através da notícia barã de la SOSMUC, e, bom, foi questão de ponernos em contato, contarles um pouco como era a nossa história familiar, os motivos por quais queríamos retornar, e, bom, foi um intercâmbio, e, de aí, digamos, surgiu a ajuda de vocês, assim que, na verdade, que, imensamente agradecidos, e, bom, contentos de tomar esta etapa em família, e, bom, também dispostos a ajudar a quem siga estes caminhos, e, bom, o melhor. Bom, bom, bom dia, meu nome é Marcelo Estrugo, quero agradecer ao Grupo Ebeneser, por toda a ajuda que me han dado, para poder realizar este viaje, e, na verdade, que, para mim, é um sonho que, sem vocês, não seria possível, assim que, de coração, estou muito agradecido, emocionado também, assim que me aguenta não chorar, e, bom, a verdade, que, bom, que Deus nos bendiga e todos podamos vir, e, embora seja de visita Israel, e, os espero com os braços abertos, os quero um monte a todos, obrigado, bom, agora estamos, já em São São Paulo, apontos de volar, bem emocionada, quero agradecer com todo o coração a Ebeneser, por esta oportunidade que me estão dando por poder hoje estar cumprindo um sonho de minha vida com minha filha felizes não tenho palavras para expressar o que sinto volvendo a Israel porque um judô quando chega a Israel está volvendo e isso é o que sinto hoje estou volvendo a casa obrigado por estar com nós por acompanharnos neste momento chegamos a Ebenezer a través de uma pessoa conhecida de la FNUD que nos ajudou a conhecerlos e tivemos a enorme a enorme sorte de chegar e de conhecerlos e hoje estamos aqui graças a sua ajuda realmente se isso não teria sido possível assim que graças de todo o coração graças por minha parte e graças a minha nena que se lhes vai agradecer toda a vida bom, foi muito forte o momento assim que o compartilho com vocês isso é único é único e gigante muitas graças a toda a gente da Fundação Ebenezer eu me sinto emocionada feliz de poder regressar a Israel e sem a ajuda da Fundação Ebenezer e de todos os que colaboram com ela não o poderiam poder fazer assim que muitas graças de volta a Operação Éxodo realmente é um êxito e só tenho palavras novamente de agradecimento e dizer-lhes que os quero muito e que sigam ajudando a gente que o necessita realmente é uma obra muito obrigada muitas graças muitas graças E com outros, mantenemos o contato, animando-los sempre a tomar a decisão que mudará suas vidas para sempre. Em nome do equipe de Venecer, agradecemos por acompanhá-los em cada viagem com suas orações e suas ofrendas. Muito bem, você pode ver aí esse trabalho feito na Argentina. Um trabalho muito especial e Daniela vai conversar um pouquinho conosco sobre este trabalho. Daniela, você nasceu em México também? Assim, mexicana. Daniela é mexicana também, então alguma coisa nós vamos estar traduzindo para você, ok? Daniela, fala para nós sobre o seu trabalho junto com o seu esposo, junto com os judíos na Argentina. Pois, o trabalho é de ensinança às iglesias e também fazer consciência aos jovens de que Deus agora está trabalhando. Ele está fazendo algo, não é um Deus lejano, mas que neste momento está movendo. Sim, sim. Você está entendendo, Daniela está dizendo que o trabalho é um trabalho de ensino com os jovens, com a igreja, mostrando que Deus não é um Deus distante, mas um Deus bem próximo de nós. Assim é, e comentabas, hace rato com Dione, falavam que é um trabalho glorioso. E a verdade que sim, porque Dione comentava que em Jerusalém, Jesus morreu e ressuscitou, mas aí é onde vai voltar. De la Bíblia nos ensina que de aí Ele vai reinar as naciones. E para que isso exista, deve haver um povo que o receba. Sim, sim, aqui o que Daniela está dizendo é exatamente isso. Como Dione falou há pouco, que Jerusalém é o lugar onde Jesus morreu, deu a sua vida, e é o lugar onde Ele vai voltar. E é necessário que ali, em Jerusalém, esteja o povo de Deus. Ali esteja a nação de Israel, o seu povo, para onde o Senhor vai voltar. Vai prestando atenção no que Deus está nos trazendo, ok? Sim, e no vídeo que vieron de Argentina, são de comunidades muito lejanas da capital, comunidades pobres, porque às vezes pensam que o judio é rico e que ele pode voltar quando quiser, mas a verdade é que não é assim. Hemos encontrado famílias com muita necessidade, e é aí onde Venecer, Operação Éxodo, chega a esses lugares para brindar-lhes ajuda humanitária e a informação que necessitam para regressar a Israel. Sim, eu creio que você compreendeu bem. Essas comunidades na Argentina são bem longe, bem distantes, comunidades mais no interior, e é para trabalhar com os judeus pobres, porque realmente há muitos que pensam que todo judeu é rico, acham que ser judeu é sinônimo de ser rico, e não é verdade. Há muitos judeus pobres, há judeus na miséria mesmo, e esta missão Êxodo é para trazer, para ajudar esses judeus a chegarem a Israel. Muitos pensam que, ah, só de ser judeu ele vai com seus recursos, ele pode ir só, mas há muitos que gostariam, que querem, que desejam, que precisam, que arde o seu coração esta chama para voltar, mas não tem condições. E esse é o trabalho que é desenvolvido aqui na Argentina. E na Argentina, porque a comunidade judeu mais grande na América Latina está na Argentina, depois Brasil e depois México. Então, por situações econômicas na Argentina, situações que estão acontecendo, é agora onde eles buscam ajuda ao judeu para poder voltar a Israel. Apesar da situação que se está vivendo em Israel, temos encontrado muitos que dizem, eu sei que meu lugar é em Israel, e sabemos que é algo que só o Espírito de Deus produz em eles. Sim. Então, como Daniela disse aqui, esse desejo no coração dos judeus para voltar a Israel, mesmo nos momentos conturbados, em que estamos vendo Israel vivendo, é o mover de Deus. E Deus tem levantado a missão Êxodo para fazer esse trabalho. É muito lindo. Daniela, você trabalha com os pobres, em ajuda humanitária, e também em ensinança. Isto é somente com os judeus, ou também a igreja está presente? A igreja cristiana está presente, porque onde ensinamos, como comentaba Dionéia há rato, são lugares onde os pastores tenham uma noção da importância de Israel e nos invitan a compartilhar acerca das profecias bíblicas, porque agora temos muita perspectiva política e não perspectiva bíblica, e é aí onde precisamos ler, buscar ao Senhor para que nos ensine que é o que devemos fazer neste tempo. Sim. Na sua fala anterior, ela mostrou por que Argentina, onde há uma grande parte da comunidade judaica, ali, Argentina, Brasil, México, são os países que têm uma grande população judaica. E como é importante esse trabalho entre os judeus? Como é importante esse trabalho, essa conscientização do que Deus está fazendo, não apenas sobre a visão política, mas a visão dentro da Escritura, dentro da Palavra de Deus. Por isso, a igreja está empenhada. Olha, gente, a igreja necessita ter esta compreensão. Há muitos pastores que dizem, Israel fique lá, a igreja fique aqui. Ou então dizem, não, a igreja não tem nada a ver com Israel, mas nós temos tudo a ver. Nós viemos de Cristo, nós viemos das alianças, nós viemos ali das raízes do Antigo Testamento, não teríamos o Novo Testamento, se não tivéssemos o Antigo Testamento. Não teríamos Jesus nascendo em Israel, se não tivesse Abraão, Isaac, Jacó, se não houvesse a Terra Prometida, não tivesse o período dos juízes, dos reis. Então, estamos totalmente envolvidos. Somos parte. Como diz o apóstolo Paulo na Carta aos Gálatas, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Eu creio, Daniela, que nós outros, que a igreja é descendencia de Abraão por a fé, como Deus mostrou a Abraão as estrelas nos cielos. E a descendencia de sangue é a arena do mar. Então, nós podemos ver, como Deus disse a Abraão, que a sua descendencia seria tão numerosa como a areia do mar. São os descendentes da carne. E tão numerosos como as estrelas dos céus, os descendentes pela fé. Porque na palavra de Deus, nós, Daniel nos diz, Daniel capítulo 12, fala que nós, aqueles que levarem muitos a Deus, a justiça, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Então, Daniela, fala um pouco mais sobre este trabalho de ajuda humanitária. Como é o que necessitam para fazer este trabalho? Bom, Operação Éxodo, em geral, o principal é que é um ministério de oração. É a nossa base. Sem oração nada se move, não abre caminho. Em Rusia, serviu um tempo em Rusia, em uma comunidade, e lenta, verdade? Sim. Uma líder que tinha, contava que tinha uma visão, disse, eu veia passos em la nieve, tudo estava nublado, não veia para onde ia, mas eu veia passos, e eu seguia os passos. E lhe perguntava a Deus, Senhor, que é isto? E disse, e o Senhor me ensinava, essas são as orações, que vão marcando o caminho. Então, aí entra a importância da igreja, o orar, bendicindo a Israel, como compartilha a Dione, ensinando aos filhos, e sabendo que tudo o que está escrito, se vai cumplir. Sim. E em ofrendas, Operação Éxodo, trabalha com ofrendas da igreja, em geral, e se pagam passaportes para o povo judíos, se pagam traducções de documentos de português, al hebreo, do español, al hebreo, do inglês, al hebreo, se pagam transportes, por exemplo, na Argentina, se saem de Buenos Aires, e se viven no norte, Operação Éxodo, pagam o transporte para que lleguen a capital e podam voltar. Hospedagem até que chegue o dia que saem de Israel. Então, em geral, são os que se cubrem com as ofrendas. E boletos de avião. Sim. Então, como você viu, a igreja trabalha junto com a Operação Éxodo, a Operação Éxodo, cristãos trabalhando. Primeiro com oração. Nesta visão tão linda desta irmã russa, vendo os passos na neve, nada à frente, não podendo discernir nada à frente, aqueles passos, Deus disse, isto é oração. Nós caminhamos por fé. É Deus que abre as portas, é Deus que move, é Deus que age de maneira tão maravilhosa. Então, primeiro a igreja orando, e depois a igreja contribuindo. Como o Johnny disse, sobre o cofrinho para as crianças, como as ofertas na igreja são importantes. E você tem esta oportunidade de poder cooperar. Então, nós vamos chamar a Patrícia para adorar. Enquanto ela estiver adorando, deixe o Espírito Santo falar com você. Nós vamos deixar aí nesta tarja, vamos deixar a conta, ou como você se comunicar com a missão Êxodo, conhecer bem e poder participar, orando e contribuindo. Então, Patrícia, vamos adorar ao Senhor. E enquanto isso, o Espírito Santo trabalha nos corações, chamando para esta obra tão maravilhosa. Vamos lá. Amém. 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 tantas guerras, temos visto tanta destruição, temos visto também ideologias percorrendo as nações, ideologias com antissemitismo, ideologias dizendo que a Bíblia é bobagem, dizendo que Deus pode ser blasfemado, como na Espanha, palavrões ao nosso Deus. Mas isso tudo está fazendo parte deste cenário montado para o tempo do fim. Mas neste momento nós vemos que a igreja tem uma posição, a igreja tem uma luz, a igreja tem a direção, a igreja tem a revelação do nosso Deus. Fazemos parte deste momento quando Deus está trazendo o seu povo a Israel. E isso é um pouco complexo, e isso é material, e isso é Deus usando pessoas. E Ele quer usar você, você, para orar, para amar. Então eu quero que no final do nosso programa tenhamos uma palavra da Dione, da Daniela, sobre o seu trabalho e uma palavra para os pastores, os pais que nos assistem e até crianças que estão nos assistindo, viu, Dione? Sim. Uma palavra. É um prazer poder estar aqui e dizer para você que quando nós oramos, o céu se move e coisas poderosas acontecem na Terra. E quando uma criança ora, eu vou te dizer, tem coisas maravilhosas que Deus tem feito. Então quando você ensina essa criança a orar, há um acesso livre ao Pai pela pureza do seu coração. Então você que está aí nos ouvindo, se na sua igreja já existe um trabalho com crianças, e você tem interesse de que essas crianças conheçam mais a Israel, nós estamos à sua disposição. Entre em contato com a Operação Êxodo, será uma bênção poder servir ao Senhor aí na sua igreja. E você, criança, que está aí me assistindo, ore por Israel, dobre seus joelhos, fale com Deus. Não apenas por Israel, mas por toda a sua casa e a sua vida, e você vai ver que a oração tem um grande poder. Amém, amém. Estou. Então, Daniela, há pastores, há jovens, há filhos, há irmãos, e há pessoas que estão assistindo a este programa que não compreendem tão bem o amor de Deus por Israel e por este momento que Israel vive. E uma palavra de você para os pastores, para os que nos assistem, respeito de Israel e de os judíos e seu retorno ao seu país. Sim, claro. Les vou deixar a tarea, ler Romanos 11. Nós, como cristãos, o que mais anhelamos é ver o regresso de Jesus, que Ele estabeleça a seu reino. E aí, em Romanos 11, fala de um olivo formado por o natural e o silvestre, o judíos e o gentil. Nós, como mexicanos, brasileiros, somos gentiles. E aí, em Romanos 11, fala que a plenitude dos gentiles está chegando e vai chegar, se vai cumplir. E depois, é o versículo 25 e 26 de Romanos 11, diz, E depois disso, todo Israel será salvo. É algo que o Senhor assim planeado, e graças a esse plan de endurecer o coração do povo judíos hacia seu Mesías, graças a isso, você e eu podemos desfrutar de uma salvação eterna. Como não amar e bendecir a esse povo que o Senhor está regresando, e aí, o Senhor vai trazer salvação a uma nação. Como Ahorita bem dizia, o Senhor está encaminhando todo o escenario para que isso suceda. Assim que, esperemos que isso tenha sido de muita bendição para você e que possa orar com nós. Amém! Amém! Eu creio que você compreendeu o bem. Eu creio que o Espírito Santo trouxe ao seu coração esse entendimento de que fazemos parte do plano de Deus, do seu plano maravilhoso de preparar o mundo para a vinda de Jesus. Israel é amado pelo Senhor. Olha, se o Satanás, se o inimigo pudesse destruir Israel hoje, ah, como ele faria, como ele busca com todas as suas forças. Por quê? Porque se ele conseguir destruir Israel, ele estará dizendo, Deus não existe, a Bíblia é mentira, nada vai se cumprir. Mas por que Israel está ali? Mas por que este povo tem resistido ao holocausto de Hitler, aos, podemos dizer, aos mísseis do Hamas? Porque este povo tem resistido a todo o ódio das nações ao seu redor? Nós vemos que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus se cumpre. E o propósito de Deus é que eu e você estejamos alinhados com a vontade do Senhor e cumpramos a sua vontade. Amando este povo, orando por Israel e servindo. Servindo àqueles que nos deram a Bíblia Sagrada. Todos os apóstolos aqui eram judeus. Nosso Senhor era judeu. Recebemos uma herança tão linda. E hoje vemos aí a igreja judaico-messiânica servindo ao Senhor junto, todos juntos. Então, que você possa amar. E se desejar, como disse Dione, Daniela, se desejar conhecer um pouco mais a respeito da missão Êxodo, você pode buscar e pode, e a sua igreja está aberta para contribuir. E você também. Deus te abençoe ricamente. Obrigada, Dione. Um prazer. Obrigada, Daniela. Deus abençoe vocês e o seu trabalho. Obrigada pela oportunidade. Fazendo prosperar. Amém. Amém. Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa. Quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Legenda Adriana Zanotto